Olá, sou o professor Katian do canal Matemática para Vestibulares e NEM e Concursos Públicos, continuando com a resolução de questões de matemática para o concurso de oficial de promotoria 1 do Ministério Público em São Paulo. Provas estão marcadas para o dia 12 de março de 2023. Portanto, vocês terão ainda alguns dias para que conheçam o perfil da Banca Fundação Getúlio Vargas. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam às videoaulas da playlist Concurso Oficial de Promotoria 1. Então vamos para a resolução de mais uma questão. Várias meninas formam uma roda e usam bonés de várias cores. Maria é uma das meninas e tem boné branco. Percorrendo a roda a partir dela no sentido anti-horário, verificou-se que pulando uma menina, a seguinte tem boné branco. A partir desta, pulando duas meninas, a seguinte tem boné branco. A partir desta, pulando três meninas, a seguinte tem boné branco. A partir desta, tem boné branco. Esta última menina é a vizinha à esquerda de Maria. O número de menina dessa roda é um problema de contagem bem simples. Eu vou fazer a ilustração, mas não teria necessidade de fazer essa ilustração. Então veja, eu tenho um círculo aqui, uma roda. Maria é uma das meninas e tem boné branco. Então ela está nesta posição aqui. Agora, a partir dela, nós temos algumas informações. Pulando uma menina no sentido anti-horário, nós temos o seguinte. Pula uma menina, a seguinte tem boné branco. Já pode até contando aí. A partir desta, pula duas meninas. A seguinte tem boné branco. A outra informação. A partir desta, três meninas, a seguinte tem boné branco. A seguinte tem boné branco. Então, um, dois, três. A seguinte tem boné branco. A outra informação. A partir desta, pulando quatro meninas, a seguinte tem boné branco. Então, pula quatro. A seguinte tem boné branco. A seguinte tem boné branco. Esta última menina é a vizinha esquerda de Maria. Portanto, a Maria está aqui e a menina está aqui. Logo, nós podemos contar as meninas aqui. Se vocês contarem, dá dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Incluindo a Maria, que foi a primeira menina que eu contei. Portanto, nós temos aqui quinze meninas. Uma questão de raciocínio lógico bem simples. Alternativa, letra D. E aí, gostou da resolução? Deixe sua inscrição no meu canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, principalmente para oficial de promotoria 1, ative o sininho. Assim vocês receberão as notificações das videoaulas do meu canal. E se você gostou, não esquece, dá aquele famoso like. E vocês que estão estudando para concursos públicos, cujos conteúdos de matemática praticamente são os mesmos, acessem a playlist oficial de promotoria 1, cujo link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.